Música Música O CBC é a maior entidade cirúrgica da América Latina, presente em todo o Brasil. O CBC possui mais de 7 mil membros e está dividido em seis setores, distribuídos em capitais por todo o país. O CBC dispõe de seis categorias de membros, titular, emérito, aspirante, adjunto, adjunto internacional e acadêmico. Além disso, os membros do CBC possuem inúmeros benefícios, tais como Selo de especialista, página de membro, acesso à biblioteca virtual, descontos em eventos e consultoria jurídica. Venha você também para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Aqui é a sua casa. A Casa do Cirurgião Brasileiro. Música 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 Boa noite. Olá, bem-vindos à Academia Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que pertence ao curso de treinamento do CBC. Eu, Pedro Portari, estou hoje com você, junto com a professora Maria Isabel Correia, lá de Belo Horizonte, e vamos para o nosso último módulo do nosso curso, em parceria com a Nestlé Health Science, que é sobre terapia nutricional, nutrição e cirurgia, os aspectos metabólicos. Tivemos quatro módulos anteriormente, e hoje teremos o quinto módulo, com a apresentação da professora Maria Isabel. Ela trouxe um presentinho para vocês. Esse curso está dentro tanto da página do CBC do site, como também na página do Avante, da Nestlé, onde você pode fazer a sua inscrição, fazer as provas e ganhar o certificado emitido pelo CBC, via o site da Nestlé. E a quinta aula, que já está lá, dentro do site, ela foi atualizada, revista, melhorada, quase que coisa impossível, mas é verdade, pela professora Maria Isabel, e vai ser ao vivo. Então, essa é a nossa surpresa. A gente vai ter hoje a aula de forma ao vivo, e após a gente fará uma discussão entre Isabel e mim. Então, Isabel, é um grande prazer tê-la aqui de novo. Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. É, eu sou meio diferente, digamos assim. Então, eu literalmente, eu pensei assim, eu acho que essa aula já está gravada. Mas depois eu pensei, mas eu vou contar um pouquinho da história, porque a outra é bem mais curtinha. E como só estou eu hoje aqui, vai dar tempo para fazer perguntas, para quem quiser fazer perguntas, eu falei assim, vou montar uma aula nova, até porque eu não gosto de fazer a mesma coisa duas vezes, mas eu tenho um problema com isso aí. Então, vamos lá para a aula de hoje. Eu vou compartilhar a minha tela. E o tema de hoje, então, vai ser qualidade e segurança em cirurgia, o Strong for Surgery e o PIP. Só apagar aqui minha canetinha e vamos lá. Pessoal, esses são os meus conflitos de interesse. Obviamente, esta noite com a Nestlé, que é patrocinadora deste curso, Strong for Surgery, e todas as outras aulas que estão lá no site, como o doutor Pedro Portares já mencionou. Os objetivos hoje, primeiro eu vou contar um pouquinho da história dos cuidados multimodais, a história do Strong for Surgery, onde que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e o American College entraram nesta parceria. E, por último, a Nestlé, que já era parceira do American College no lançamento do Strong for Surgery lá nos Estados Unidos, vem no Brasil com o Programa de Impacto Positivo, o PIP, que é uma adaptação para o nosso país dessa ideia. E isto está dentro dos princípios de qualidade e segurança em cirurgia e, por último, minhas conclusões. Então, começando a historinha, este senhor aqui, Henrique Kellett, um dinamarquês, foi a pessoa que, em conjunto com o americano Douglas Wilmore, começam a trabalhar na importância de cuidados distintos para a melhoria dos resultados cirúrgicos. Depois, em conjunto com o grupo de cirurgiões, Ken Fearon, que, infelizmente, já não está mais conosco, ou Ljungvist, da Suécia, desenvolvem esse projeto e criam o grupo ERAS, Enhancing Recovery After Surgery, do qual eu tive o prazer de participar. Logo desde o início, vocês vejam esta foto, é de 2004, foi a segunda reunião do grupo ERAS, em Maastricht. Aqui está o Fearon, infelizmente não mais conosco, porque eu tinha ido passar um tempo na Suécia com o Ljungvist, no ERSTAR, e no fim de semana subsequente seria esse segundo evento do ERAS 2004, o tempo voou e a gente nem vê. E aí nasceu o ERAS, cuja primeira publicação foi em 2005, exatamente onde os autores descrevem os cuidados cirúrgicos, que são vários, resumidos neste gráfico aqui, dos quais o cuidado nutricional está aqui elencado, o controle do não jejum prolongado por meio de líquidos antes da operação, não fazer preparo do colo, ou seja, uma série de medidas. E é por isso que a filosofia do ERAS não se baseia apenas em um. Ah, mas se eu fizer só um, funciona? Nós vamos ver que sim, mas o ideal é fazer tudo. E, então, isso vislumbra a jornada do paciente, desde o momento que ele vai lá ao consultório do médico cirurgião, faz o pré-operatório, vai ao consultório do anestesista, chega ao hospital, tem o cuidado pós-operatório imediato, depois na enfermaria, e continua em casa, que é uma das coisas que muitas vezes nós esquecemos. E este é um trabalho de equipe. E nós só dizemos que o paciente fica mais ou menos livre, menores cirurgiões, mas na verdade é de complicações associadas ao ato, depois de 30 meses. E, neste princípio, uma das primeiras coisas que foi muito estudada pelo grupo, principalmente sueco, do Olionkvist, aliás, foi esse o motivo que me levou à Suécia, porque eu queria aprender a fazer a técnica de clumps geoglicêmicos e eu insulinêmicos, foi a possibilidade de dar às pessoas uma bebida rica em carboidratos até duas horas antes da operação e avaliar o esvaziamento gástrico. E que, de fato, vocês vejam, quando comparado com a água, a bebida com carboidratos em 90 minutos está completamente esvaziada e isto foi avaliado por gama-câmara com o resto no estômago. Mas, por outro lado, o que se via é que as taxas de insulina pós-prandiais eram, após essa bebida rica em carboidratos, era exatamente no status pós-prandial, ou seja, deixava de ter o doente em jejum, que impacta a resposta orgânica ao trauma, e isto já foi discutido, está lá nas aulas da Academia CBC, todo esse detalhe, eu só trouxe esta recordação para contar um pouquinho da historinha. O IRAS evoluiu, hoje existe a sociedade IRAS, se vocês entrarem na página, existe uma série de guias dos eventos que eles organizam, e quando nós digitamos no PubMed IRAS, vejam vocês que nós temos, só neste último ano, que eu marquei aqui, 924 resultados. Depois já temos guias que estão lá, como eu já disse, na página do IRAS, mas hoje o IRAS está a ser usado em diversas situações, vejam, nós temos em pacientes submetidos a craniotomias, temos em pacientes submetidos em pacientes neonatais, em neonatologia, em estereotomia, ou seja, a história do IRAS atravessou, extrapolou o cuidado do paciente submetido a operações coloretais, que foi onde tudo, e com quem tudo começou. no Brasil, o professor Aguilar, em 2014, fez um estudo multicenter, que nós tivemos o prazer de participar, para ver como é que, veja bem, o IRAS foi lançado lá em 1900, como eu disse, meados de, o primeiro trabalho, aliás, desculpa, foi em 2005, aqui nós estamos nove anos depois, um dos aspectos do IRAS era exatamente o não jejum, e vejam que no Brasil, quando se foi avaliar o tempo médio de jejum, varia em grande número de pacientes estudados no nosso país, ficando, às vezes, até 16, 17 horas de jejum, podendo variar de 216 horas, ou seja, a grande maioria no nosso país, depois de nove anos de IRAS, ainda permanece em jejum por mais de 12 horas, o que é absolutamente contraindicado. Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto que o IRAS salienta é a questão da dieta precoce no pós-operatório. No Hospital das Clínicas, em 2011, nós fizemos um trabalho com pacientes com câncer coloretal, operados, e um grupo seguiu o protocolo tradicional, liberar a dieta só depois de eliminar flatos ou ter evacuado. E o outro grupo recebeu dieta que quisesse, ou seja, primeira dieta da manhã depois da operação era um líquido. O paciente do LAVA estava bem, ele podia, a partir daí, escolher o que ele quisesse para comer. E nós vimos que, do ponto de vista de tolerância, a primeira dieta foi absolutamente igual, 83% versus 80% no grupo tratado convencionalmente. e a tolerância à dieta sólida foi, sem diferença estatística, absolutamente igual também nos dois grupos, um pouco maior numericamente, mas sem diferença. Isso trouxe algum impacto do ponto de vista de náuseas e vômitos? Nenhum. Os pacientes até não vomitaram neste grupo, enquanto que no outro vomitaram. E as complicações mais temidas que os cirurgiões têm, que são exatamente a fístula no grupo tratado precocemente, zero, no grupo tratado convencionalmente, quatro, ainda que, de novo, estatisticamente, sem diferença. Então, não houve absolutamente nenhuma diferença, mas houve um tempo de internação significativamente diminuído nos pacientes que foram, assim, tratados precocemente. E vejam, nós não fizemos o iras todo, nós simplesmente controlamos dor, bem, e demos dieta precoce. O ideal é fazer todos os elementos, mas nós sabemos que implementar é outra história. Então, o princípio do iras vai contra o princípio tradicional e acompanha o doente desde o momento antes da operação, principalmente não o deixar ficar em jejum prolongado, um controle de dor rigoroso no intra e depois no pós-operatório e contempla a dieta oral precoce e a mobilização precoce. E, com isto, a implementação por meio de protocolos, de guias, de treinamentos, de congressos, tem feito, sem dúvida nenhuma, mudança de paradigmas. Esse é um estudo feito no ano passado que mostra que, quando mais de 67% de todas essas atitudes multimodais são adotadas, os pacientes não têm retardo para receberem quimioterapia adjuvante no pós-operatório de pacientes submetidos a operações hepático, biliares e pancreáticas. E isto é um aspecto muito importante do ponto de vista de prognóstico dos doentes. Então, como eu disse, varia muito, a adesão, o protocolo é extenso, existem itens que são mais bem adaptados e já usados, como, por exemplo, só dar antibióticos cerca de 60 minutos de operação, a grande maioria, de acordo com esse estudo publicado recentemente, a educação pré-operatória é muito grande, mas vejam que o controle de dor ainda é um problema para muita gente, só 28% dos pacientes têm a dor bem controlada nesse estudo americano. Só 11% dos pacientes recebem bebida rica em carboidrato. E vejam, então, que ainda estamos anos-luz, mesmo em países que, teoricamente, a difusão do conhecimento é mais rápida. Assim como outras atitudes, como, por exemplo, controlar a glicemia abaixo de 180 miligramas por silitro, 77% faz. Usar tubos nasogártricos para avaliar para drenagem, aqui a maioria já adotou, mas tem outras, por exemplo, dar líquidos precoces no pós-operatório, só 40%. Então, a adaptação, a aceitação e a implementação não têm sido igual por todos, por todas essas variáveis. Mas, sem dúvida, quando se adota, quanto mais variáveis se adota do IRAS, menor é o tempo de internação dos pacientes. Aponto, então, do que eles fazem aqui por meio de estudos de machine learning, quais são os dados associados principalmente com a diminuição das readmissões hospitalares e eles elencaram que os mais importantes estão aqui numa árvore de decisão que é oferecer dieta no pós-operatório e controlar a glicemia. Então, no pleno século XXI, nós temos fundamentos para justificar essas alternativas porque cirurgia não é apenas operar, cirurgia envolve metabolismo, resposta orgânica ao trauma e é preciso refletir sobre tudo isso porque nós já temos dados suficientes para quebrar paradigmas. Desta maneira, cirurgia, metabolismo e nutrição andam de braços dados. E aqui entra agora, então, a história do Strong for Surgery lá nos Estados Unidos onde as coisas andam um pouco mais lentas principalmente quando vêm de outros países e eles começaram a encaminhar e agora começam a dar os exemplos para chegar a este cuidado multimodal do paciente cirúrgico e realmente fazer. Então, surgiu o Strong for Surgery cujo objetivo era oferecer recursos para hospitais e clínicas de forma que otimizassem o cuidado com o paciente cirúrgico com checklists no pré-operatório em quatro áreas principalmente de novo para não envolver aquela grande quantidade que é difícil de começar a serem implementadas todas favorecendo a melhor implementação para a melhoria das práticas clínicas e principalmente para haver melhorias de uma operação segura resultados para pesquisa e de novo mudanças na prática cirúrgica. Então, inicialmente os quatro pontos-chave do Strong for Surgery foram a nutrição do qual a identificação do risco nutricional por triagem a mensuração de albumina como uma complementação ao diagnóstico do estado nutricional e a indicação da imunonutrição. Depois, o controle rigoroso da glicemia, do tabagismo e da avaliação dos medicamentos e principalmente interação medicamento-medicamento e medicamento-nutrição. E a grande pergunta por que nutrição? Na verdade, os slides inclusive são do Strong for Surgery original traduzido por mim. Por que nutrição? Porque a desnutrição é extremamente prevalente em pacientes cirúrgicos de 50% a 60% porque ainda que a albumina não seja um marcador de estado nutricional é fator de risco para reoperações à medida que a albumina diminui maior o número de reoperações e de mortalidade comparado com indivíduos aqui com a albumina entre 3,5% e para cima porque é uma determinante da evolução pós-operatória mas o mais importante é algo modificável porque se o cirurgião estiver atento para isso ele pode mudar este cenário aqui apontado à direita e nesse quesito a imunonutrição já tem dados de alguns vários anos mostrando que tem impacto positivo o tabagismo por tudo que nós sabemos infecção de sítio cirúrgico é mais prevalente em fumante sabemos que interromper o tabagismo antes da operação diminui o risco de eventos adversos a cicatrização da ferida é mais rápida e não em tabagistas e é a oportunidade no pré-operatório não só de salientar essas etapas mas fazer com que o indivíduo adote para a vida um hábito de vida inadequado e a glicemia mesmo as razões sabemos que hiperglicemia aumenta duplica o risco de infecção do sítio cirúrgico em alguns estudos até pacientes não diabéticos 47% deles tem hiperglicemia motivo pelo qual é importante esse controle do pós-operatório e sabemos que em população adulta um a cada quatro eventualmente terá diabetes dois em quatro são pré-diabéticos mostrando que adultos acima de 20 anos que não sabiam de nada 35% deles tinham pré-diabetes principalmente quando a obesidade anda junto e os medicamentos bem nós sabemos que alguns medicamentos principalmente aqueles chamados de fitoterápicos a base de plantas como por exemplo ginko ginsenga equinácea que teoricamente são inertes podem interferir diretamente em coagulação e se associados à medicação comumente usada como aspirina piorar por outro lado a continuação de beta-bloqueador está associada a menos risco de ventos cardiovasculares então daí a importância o Strong for Surgery foi disponibilizado desculpem depois desse primeiro lançamento do Strong for Surgery em 2018 American College solta mais quatro itens que é o controle seguro efetivo da dor no pós-operatório que está muito bem elencado lá no IRAS o controle do delirium que não é contemplado mas as coisas vão evoluindo lá no IRAS a pré-habilitação está lá e as diretivas do paciente ou seja há uma constante modernização à medida que nós vamos aprendendo outras coisas isso tudo é avaliado por meio de checklists já que checklists ajudam a padronizar essa avaliação pré-cirúrgica e é uma oportunidade única para fornecer as intervenções apropriadas ou seja as perguntas que são feitas nessas triagens vão complementar as avaliações pré-operatórias clássicas e vão melhorar o conceito de qualidade por isso que cuidados multimodais andam de braços dados com qualidade e segurança do paciente a implementação do Strong for Surgery foi exatamente pensando que o hospital ou clínica que fossem implementar teriam que ter um envolvimento profundo na adoção desses checklists com dados compartilhados dados coletados e depois compartilhados ou seja auditoria para que a atenção fosse chamada principalmente para administradores e pagadores na medida que dados bem avaliados já demonstravam uma grande vantagem dessas medidas e obviamente dar um feedback para as instituições então há sempre uma pré-avaliação o Strong for Surgery tem um organograma avaliação dos recursos necessários e há um feedback para a equipe médica e mais membros da instituição e uma pós-avaliação então o princípio do Strong for Surgery aqui compartilhado tem também embutido a importância de auditoria e de feedback para essas instituições foi inicialmente implementado no estado do Washington nasceu na cidade de Seattle a mim particularmente muito querida meus netos são de Seattle foi implementado depois em outras duas cidades do estado do Washington e atualmente vários outros locais do estado já tem e como todos os Estados Unidos porque foi então um programa que nasceu na Universidade do Washington e é dotado pelo American College of Surgery o Colégio Brasileiro de Cirurgiões ciente dessa importância o nosso grupo de cuidados perioperatórios insistiu muito para que o American College mudasse a autorização para traduzir o programa que hoje está traduzido na nossa página com link para a página do American College mas traduzido para português e é interessante ressaltar que o programa é para pacientes ou seja dentro da filosofia do empoderamento do paciente e é para os profissionais de saúde diretamente envolvidos com o paciente cirúrgico chegamos então ao Brasil além dessa parceria com o American College a Nestlé também patrocina o Colégio Brasileiro de Cirurgiões agora com o programa que é o PIP que está exatamente dentro dos conceitos da pré-habilitação cirúrgica como um todo na gestão dos fatores de risco e aqui então sabidamente porque o nosso país também temos uma taxa de hipertensão muito grande nós pusemos existe nessa perspectiva o controle da hipertensão do tabagismo do estado nutricional o controle glicêmico e da medicação para aquele paciente em cuidados eletivos tão logo ele comece a via do preparo para a operação seja com quatro cinco semanas duas semanas o idealmente é desde o momento que se define um ato cirúrgico então desde o momento que o paciente tem essa primeira consulta com cirurgião ele deve ser então encaminhado para a equipe interdisciplinar para que o PIP possa ser digamos dado o pontapé inicial quem são os pacientes que deveriam ser priorizados e no meu entender até obrigatório fazer a avaliação desses indivíduos pacientes com grandes que vão ser submetidos a grandes operações oncológicas ortopédicas do trato gastrointestinal urológicas torácicos ou seja a definição é operação de grande porte e para tal nós temos então o cirurgião que é o indivíduo digamos responsável pelo doente mas temos uma equipe por um enfermeiro por um nutricionista e outros profissionais como o de educação física ou fisioterapeuta para fazer usa-se muito a preabilitação pensando só em atividade física na verdade a preabilitação é em várias áreas é em relação a tudo que nós mencionamos até agora e a contribuição desses profissionais é exatamente por exemplo o enfermeiro passar as informações o cuidado mais direto com o paciente de tudo que ele veio aprendendo com outros profissionais e ratificar ou solucionar dúvidas já o nutricionista principalmente o cirurgião não é um especialista em terapia nutricional que é o caso meu e do professor Pedro Portari que trabalhamos diretamente com nutrição não tem problema tem um nutricionista que pode auxiliar que vai fazer avaliação nutricional vai dar o diagnóstico nutricional e vai inclusive orientar sobre a indicação nutricional como um todo e da imunonutrição este é o checklist que está na página do programa engloba vários pontos importantes qualquer um pode baixar fazer uso e de uma maneira somária novamente nós temos o enfermeiro que vai avaliar o checklist o cirurgião que é o responsável que também analisa esse checklist é responsável por encaminhar para os outros profissionais seguir os protocolos pedir exames laboratoriais e o nutricionista como eu mencionei nestas distintas dimensões então nós temos vários programas multimodais no Brasil nós temos o projeto acerto que é irmão direto do IRAS nós temos o strong for surgery e nós temos hoje o PIP o que esses programas têm em comum eles têm em comum o que nós acabamos de dizer a qualidade do atendimento cirúrgico visando a segurança dos pacientes em especial o PIP feel strong for surgery em vez de ter um leque maior como o acerto e o IRAS entendendo que é muito difícil a implementação de todos esses fatores escolheram principalmente nutrição pré-operatória controle glicêmico tabagismo e medicação mas se uma equipe já está bem trabalhada em termos de implementar esses quatro vamos adiante sigamos o projeto acerto que contempla muito mais coisas por que falar disso qual que é o impacto disso bem qualidade e segurança nós deveríamos trazer da aviação mais ou menos um cirurgião e um piloto podem ser comparáveis e esse foi um estudo feito há muitos anos atrás que comparou indivíduos que eram submetidos primeiro a um treinamento num computador baseado no computador e aqueles que não tiveram esse treinamento e depois esses indivíduos foram submetidos a uma tarefa e vejam que a tarefa em quem foi submetido ao treinamento simulação real foi de 12 minutos enquanto os outros completaram a mesma manobra em 20 minutos isso tem um significado muito grande não só porque tempo é dinheiro como ditado popular mas essencialmente isso pode representar tanto na aviação quanto para o nosso paciente a fatalidade ou não e esse trabalho publicado no British Medical Journal há alguns anos diz exatamente que pilotos e médicos pilotos e médicos principalmente cirurgiões trabalham em ambientes extremamente complexos e que a segurança é fundamental para os dois profissionais quando ocorre um acidente na aviação todo mundo fica a saber até quando o menor dos aviõezinhos cai quando acontece algum problema no bloco cirúrgico infelizmente só aquela pessoa ali na maioria das vezes fica sabendo era assim até recentemente e nós talvez devamos aprender com a aviação por quê? existem um grande número de operações por ano 312 milhões de operações são realizadas no mundo são dados em 2016 aqui no Brasil em 2009 só no SUS 8,8 milhões de operações e quando nós avaliamos não no nosso meio mas esse é um estudo americano as infecções do sítio cirúrgico incrementam os custos em 27 mil dólares infecção urinária varia de 675 a 2.800 de acordo com a resistência da bactéria àquele antibiótico a pneumonia associada à ventilação mecânica custa 50 mil dólares e isso aumenta como um tudo qualquer uma dessas complicações entre 3 a 11 dias quando eu busco na revista na nossa revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões trabalhos ao longo desse ano sobre qualidade e segurança infelizmente tem pouquíssimos resultados e dos resultados que nós temos nenhum diretamente analisa os custos dos eventos adversos mostrando que no nosso país nós ainda caminhamos para essa análise de custo que além da segurança e da qualidade representa uma prática médica mais econômica proporcionando melhor atendimento mas por outro lado nós já estamos cientes a mídia principalmente adora esse sensacionalismo do tipo o paciente sai de cirurgia em São Paulo sem vesícula quando na verdade ele deveria ter sido operado de hérnia inguinal e todo mundo há alguns anos ficou sabendo desta situação qualidade em cirurgia qualidade 1960 principalmente implementada nos Estados Unidos por meio deste médico Avedas Dona Bedian em 1987 extremamente trabalhada por Donald Berwick principalmente com o intuito de aumentar a qualidade e diminuir custos no nosso país a nossa constituição de 88 já diz que saúde é direito todo e dever do Estado e nesse sentido uma boa qualidade tanto que o Ministério da Saúde em 1999 começa o processo de Organização Nacional de Acreditação por meio de certificação de qualidade e de padrões de tal maneira que o Ministério da Saúde em conjunto o Colégio Brasileiro dos Cirurgiões publica há vários anos o Manual de Cirurgia Segura Salva Vidas algo que o American College tem uma verdadeira bíblia que é o Red Book que aborda os princípios da cultura da qualidade e segurança para o paciente com todo um passo a passo de como implementar baseado principalmente aliás desculpem os dados que corroboram essa importância foi o estudo levado adiante pela Organização Mundial de Saúde em conjunto com um grupo de pesquisadores da Harvard que depois terminou nesta publicação encabeçada pelo Alex Hande já esteve num congresso brasileiro de cirurgia e aliás vai dar aula para nós no nosso programa de pós-graduação já vou fazer propaganda aqui da cirurgia vai ser uma aula aberta agora no final do mês quem quiser depois nas minhas redes sociais eu anuncio mostrando que independente do hospital que tenha adaptado esse checklist de segurança e qualidade em cirurgia seja um hospital na Jordânia na Índia ou em Seattle nos Estados Unidos ou em Toronto no Canadá hospitais de grande porte médio porte a implementação do checklist levou quando se compara o antes e o depois grupo de pacientes muito similares nos hospitais inteiros há uma redução em todos os hospitais de infecções de sítio cirúrgico significativo a diminuição do retorno ao bloco cirúrgico por acidentes diminuição da taxa de pneumonia ainda que não significativa mas mortalidade significativamente menor principalmente quando se avaliam todas as complicações foram significativamente menores só por se ter adotado um checklist de cirurgia segura há alguns anos atrás nós publicamos isso na revista do colégio em 2019 a nossa comissão de qualidade e segurança e junto com a de cirurgia nós mandamos 7.100 questionários para membros do CPC infelizmente só 2.4 responderam pouco 89% dos cirurgiões indicou conhece o programa cirurgia segura do ministério da saúde mas só 63% usa como rotina 73% conhece o manual do CBC mas só 46% usa como rotina e quando perguntados sobre o Strong for Surgery vejam já esse programa está no ar há alguns anos só 14,6% conhecia nós sabemos em estudos agora este de 2019 feito na Escócia tendo um dos autores o Gawande que é um dos pais do projeto da Organização Mundial de Saúde e implementando isso na Escócia diminuiu a mortalidade que vinha diminuindo por ano com as melhorias da cirurgia em geral 0,03% mas durante a implementação vejam que diminuiu muito mais e após a implementação muito mais então essas mortalidades foram bastante diminuídas aqui mostrando então os gráficos sempre com melhorias ao longo de tempo então pergunta o que devemos fazer sabemos temos dados conversamos sobre isso o colégio brasileiro está imbuído nessa disseminação para que todos entendam o problema mas há que querer mudar e para querer mudar muitas pessoas só entendem isso quando se mexe no bolso no dinheiro qual que é o papel do colégio brasileiro de cirurgiões nós temos além da visão a missão com valores e princípios dos quais educação daqui a esta atividade de hoje à noite e de todas que estão gravadas e estão lá disponíveis no YouTube e que nós pedimos para vocês divulgarem e ensinarem principalmente baseados em valores éticos de representatividade excelência em serviço humanismo e tradição os nossos princípios devem ser seguidos nós divulgamos isso entre os nossos membros nós temos uma comissão de qualidade e segurança infelizmente não fomos tão ativos quanto eu gostaria que tivéssemos sido ficamos muito mais na parte de educação não tivemos pernas para seguir com a parte de realmente trabalhar com hospitais para ajudar a implementar mas fica aí a dica para a próxima gestão quem for fazer parte dessa comissão porque é fundamental por quê? porque isso traz melhorias para o nosso paciente então em conclusão ainda temos muitas barreiras a pular não são poucas são muitas mas a determinação nos ajuda a chegar lá isso é um trabalho de formiguinhas mas que vejam quando trabalhamos em conjunto nós conseguimos chegar lá agradeço novamente a atenção pela oportunidade de estar aqui eu sou apaixonada com educação eu sou apaixonada com cirurgia e nutrição metabolismo e hoje eu comprei e visto muita camisa da qualidade e da segurança porque eu vejo coisas acontecerem ao longo de todos esses anos que no meu ponto de vista são inaceitáveis e não tem a ver com ter ou não ter dinheiro ser um hospital de ponto a não ser que os acidentes ocorrem independente do tipo do hospital mas principalmente naqueles onde não se pratica o princípio de qualidade e segurança neste livro aqui que eu escrevi há dois anos atrás não há nem pouco atrás tem capítulos dedicados a qualidade e segurança ao preparo metabólico do paciente então quem tiver interessante está disponível na Amazon se eu não me engano e agora eu estou disponível para perguntas muito bem professor Isabel como sempre brilhante fez uma atualização de toda a cadeia porque são uma cadeia de informações a questão do projeto Strong for Surgery PIP ele é o início dessa cadeia de qualidade e segurança e ele é o início como o próprio Colégio Americano de Cirurgia nos coloca ele é a primeira fase das cinco fases do que eles consideram dos cuidados perioperatórios e como a Isabel falou a primeira consulta que nós cirurgiões devemos fazer quando recebemos os pacientes a gente deveria utilizar esse checklist simples esse checklist muito básico mas que trazem informações importantes tanto do ponto de vista epidemiológico quanto do ponto de vista de planejamento terapêutico não só terapia nutricional ela falou de redução de tabagismo ela falou de acerto de contas de medicamentos ela falou inclusive de fitoterápicos que a gente eventualmente se esquece do ginkgo biloba e de outros por exemplo e ela tocou em pontos que o Colégio Americano agora lançou recentemente que é a pré-habilitação que é o cuidado com delírio o cuidado com analgesia então vocês vejam que essas coisas todas se imbricam nesses quatro cinco módulos que nós tivemos durante o ano isso foi discutido em várias fases abreviação de jejum terapia nutricional cuidados perioperatórios protocolos a ser baseado todos eles lá no Iras como ela mostrou a historinha o que a gente percebe o que a gente quer de vocês esse é o resumo final tem uma razão da aula da Isabel a Isabel começou o curso foi a primeira aula dela começou o curso com avaliação nutricional indicação terapia nutricional e ela termina o curso dessa forma falando em qualidade de segurança porque na verdade todos esses conceitos eles devam ser introduzidos na prática diária dos hospitais e dos cirurgiões o cirurgião tem que o cirurgião pode não saber com especificidades sobre terapia nutricional mas o cirurgião tem que entender ele tem que conversar com o paciente para saber se o paciente perdeu peso para saber se o paciente é um diabético que toma remédio que toma cortisol que tem que suspender a prednisone etc isso faz parte do dia a dia do cirurgião então esse programa do American College parece muito simples e é muito simples e parece que não tem resultado e tem um resultado absurdo o atual que está entregando o cargo agora o atual CAO do Colégio Americano de Cirurgiões o professor David Reuters da Califórnia durante muitos anos cirurgião de trauma chefe de serviço em San Diego diz que o Strong for Surgery é um dos programas que mais deu certo no Colégio Americano de Cirurgiões não só pela sua simplicidade não só pela sua facilidade de uso como a Isabel mostrou não só como a sua praticidade e de um custo muito baixo e que traz quando utilizado informações e resultados muito relevantes e aí a gente entra dentro desse capítulo de qualidade e segurança porque não é possível a gente entender que em 2021 você vai operar um paciente ele sangra no pós-operatório e você não sabia que ele estava usando o xarelto porque você não perguntou quais são as medicações que ele usava ele também não contou para você só que no pós-operatório ele sangra e choca e morre a culpa é nossa então só para a gente entender que hoje o cuidado o preparo o entendimento das diversas fases dos cuidados peri-operatórios eles são muito mais holísticos muito mais importantes de você ver como um todo do que simplesmente a gente se atentar ao fato da hernia ser maior ou ser menor se você vai precisar ou não colocar uma tela se você vai precisar ou não separar um grampeador se você vai ou não fazer uma sutura assim detalhes técnicos muito importantes mas que na verdade fazem parte de um conjunto como um todo Isabel deixou isso muito bem claro isso é o que nós do Colégio Brasileiro de Cirurgiões trazemos de mais moderno isso é uma coisa simples não é uma coisa nova mas ela é muito atual muito realmente muito atual tanto que esse Red Book esse manual de qualidade e segurança do Colégio americano ele vem sendo implementado e vem dando resultados e quem acompanha esses resultados nas publicações do Colégio Americano de Cirurgiões percebe exatamente isso então são como finalizou Isabel são pequenos passos que eventualmente não são caros eventualmente não são complexos eventualmente não depende de tecnologia muita coisa depende de tecnologia mas eu costumo dizer que hoje em dia na época da robótica não adianta você operar brilhantemente um paciente por cirurgia robótica se o seu pré seu intre seu pós-operatório ser um desastre e o robô não vai conseguir ter o objetivo que você espera dele o objetivo da tática cirúrgica que você tem com a tecnologia então esse talvez seja a mensagem que a Isabel mostra e como ela mostrou também os dados pelo menos da nossa revista que é uma das revistas mais importantes da área cirúrgica do país como a gente publica pouco como a gente se preocupa pouco com isso e é uma coisa importante a ponto ela mostrou também esse manual de cirurgia segura foi traduzido para o português e colocado na página no site do Colégio Brasil de Cirurgiões há mais de 10 anos atrás e poucas pessoas sabem ou poucas pessoas utilizam apesar de todos nós conhecermos mesmo que seja por alto da questão do checklist conhecemos mesmo que seja por alto a questão do check-out no meio antes da cirurgia e a enfermeira que enche o saco da gente perguntando que lado que é a hernia que a gente vai operar se está tudo pronto se fez antibiótico ou seja isso tudo nada mais é do que trazer uma qualidade imprescindível porque no fundo no fundo nós estamos trabalhando com vidas humanas e quando a gente usa de todos essas ferramentas para melhorar a qualidade e melhorar a segurança e o paralelo sempre vai ser como a Isabel mostrou a aviação é muito mais seguro você subir hoje num Boeing e viajar para Seattle como ela faz de mais de quase 24 horas de voo do que possivelmente dirigir nas estradas do interior de Minas ou do interior do Rio de Janeiro com certeza com certeza com certeza essa é a mensagem essa realmente é a mensagem que fica em todo esse curso e com essa com essa questão final que a Isabel colocou e a Isabel colocou um ponto muito importante também e eu já disse isso para vocês inclusive discutimos isso na última quinta-feira do mês passado conversamos com o professor Aguilar no mês de agosto não existe um procedimento não existe uma bala mágica que você dá um tiro e resolve a Isabel mostrou isso aí é um conjunto de procedimentos que quanto mais você implementa faz melhor são os seus resultados curto médio longo prazo então a gente percebe que exatamente trazer isso para o curso de treinamento do CDC profissionais que estão no início de carreira mas também trazer isso estou vendo aqui estamos com o professor Roger mais uma vez aqui um grande prazer tê-lo aqui o professor Roger tem uma experiência muito grande mas é um homem ávido por essas informações e tem uma discussão importante sobre isso então o que a gente quer é mostrar para vocês tanto os jovens quanto os mais experientes que há espaço para a gente melhorar e muito os nossos cuidados com os nossos pacientes isso se traduz a literatura mostra que isso se traduz em diminuição de custos isso se traduz em qualidade do atendimento isso se traduz no melhor dia a dia tanto para o paciente e a família do paciente que está sendo operado como também para os profissionais de saúde um exemplo que eu sempre converso com os meus aqui minha mãe foi operada uma cirurgia de grande porte a cirurgia foi marcada para as 4 horas da tarde e ninguém falou de abreviação de jejum e a minha mãe como eu tem uma cefaleia quando tem hipoglicemia sempre eu e ela temos isso aí aquela cefaleia de fome né e eu abreviei o jejum da minha mãe e a cirurgia marcada para as 4 começou às 6 da tarde e ela lá pelas 5 e meia da tarde ela falou assim agora está começando a vir aquela dor de cabeça aí já era tarde porque o anestesista já estava do meu lado não acreditava em abreviação de jejum mas ela fez o protocolo de abreviação de jejum mas você vê como é aquilo que a gente conversa no projeto acerto o racional o imaginário e aquilo que acontece o trabalho que a Isabel mostrou que a gente participou do projeto do jejum onde a gente acha que a gente deixou o paciente 6 a 8 horas de jejum na verdade ele ficou 13, 14 horas de jejum né então isso tudo não é só uma questão de melhorar resultados mas é uma questão de melhorar a qualidade humanização de tratamento ninguém pode ficar em jejum das 10 da noite às 4 da tarde para operar uma hernia umbilical ninguém pode ficar então é é uma situação que ela é contrária à razão humana não tem como você imaginar isso tenha toda a segurança de você saber abreviar o jejum como a Isabel foi lá para Suécia aprender com os pais da abrevação de jejum e é exatamente o que a gente tem que aprender a gente tem que aprender dessa forma nos cursos nas jornadas nas conversas com as pessoas que têm mais experiência então fiz esses comentários para a gente dar uma fechada e ficamos aqui se tivermos algum alguma algum comentário alguma pergunta estamos abertos aqui para para responder eu estou vendo aqui no chat não tem nenhuma pergunta só pessoas dizendo boa noite boa noite doutor Roger que sempre nos acompanha que é o chefe da Santa Casa lá de Itajubá e está conosco sempre se tiver algum comentário para se fazer eu tenho uma pergunta para a Isabel aproveitar essa essa cabeça maravilhosa da Isabel de olhar na frente Isabel é uma pessoa visionária é uma médica uma cientista só não consegui só não consegui ser visionária para ganhar dinheiro viu ah sim mas isso aí Isabel você jogou tanto na vida quem pensa muito quem trabalha Isabel quem ganha dinheiro é quem faz almoço a gente não tem tempo para almoçar então a gente não ganha dinheiro mas Isabel o que a gente você que é uma professora tanto tempo e vê qual seria dentro se você pudesse hoje eu sei que você tenta bastante isso mas se você tivesse a possibilidade de ser uma déspota que você não é o que que você incluiria dentro da área de educação médica para a gente melhorar essa questão toda não só nutricional mas essa questão de qualidade e segurança que tem vários pontos na sua nutrição como é que você veria como é que a gente poderia fazer com que isso expandisse mais dentro dos nossos colegas jovens e eventualmente dos outros colegas eu acho que isso é então como eu disse o ideal era trabalhar com todos estes pontos defendidos por todos os programas seja os quatro primeiros do Strong for Surgery e tudo mais mas é óbvio que a melhor maneira de sensibilizar seria formar um profissional médico mais humanista porque se você entrar pelo lado humanista que todos nós deveríamos ser afinal de contas quem escolhe profissão na área de saúde por princípio já deveria ter isso imbuído no seu espírito infelizmente não é o que acontece nós estávamos a brincar em relação ao dinheiro nós sabemos que ainda muita gente escolhe por essa e por outras razões que vão de status e tudo mais mas esse lado humanista nos faria pensar na dor do outro então imagine que você vai ser submetido a um ato operatório eu sempre digo e ensino aos meus alunos ponha-se na posição do paciente e veja se você gostaria se acabou de falar da sua mãe eu também quando fico em jejum por muito tempo tenho cefaleia fico louca tenho vontade de matar o primeiro que está na minha frente porque a fome é uma coisa que me incomoda demais e mesmo quando eu vou ser operada ou submetida a um procedimento a minha ansiedade que como qualquer outra pessoa todos nós temos não me tira a fome então se a gente tivesse esse lado humanista e aí depois vem um outro item dor gente ninguém merece ter dor dor hoje nós temos meios quando não se tinha meios não tinha mas hoje nós temos meios e não é dar morfina não que é a solução mais fácil é saber como usar medicações adequadas e que não vão impactar negativamente no nosso paciente como por exemplo na motilidade intestinal então tudo isso se nos fosse ensinado esse lado mais humanista nós pensaríamos com muito mais carinho e atenção em todos esses pontos que nós discutimos de qualidade porque na verdade vão reverter na segurança do paciente e no outro aspecto que é bem-estar e que obviamente avaliar bem-estar varia muito da pessoa para a pessoa porque isso são processos subjetivos mas seguramente fome e dor são processos que na maioria das vezes a maioria das pessoas não gostam não tem nenhuma vontade de sentir então se eu fosse uma ditadora às vezes eu gostaria muito de ser e o tempo me ensinou que ser democrática é melhor mas eu acho que às vezes a ditadura funciona porque é fácil se cumpra-se e nesse sentido um chefe de serviço tem a faca e o queijo na mão desde que argumento então veja bem eu vejo chefes de serviço impondo processos que não têm porquê são atiéticas às vezes até do tipo porque eu sou chefe eu tenho que estar como coautor de um trabalho e não fazem o outro lado que é exatamente esta imposição de mudanças de paradigmas que iriam beneficiar todo mundo então eu acho que falta o lado humanista eu acho que nós estamos nos esquecendo muito da arte perdida de decorar já dizia Bernard Lorne e a gente percebe que eventualmente quem se formou há mais tempo atrás onde a beira do leito era o único caminho para você aprender medicina o único e hoje tem vários outros caminhos mas a beira do leito ainda o contato com o paciente ou na beira do leito ou no consultório ou no seu domicílio como quer que o seja mas quando você foi criado como eu sei que a Isabel foi como eu fui doutor Roger tenho certeza também que quando você está ao lado do paciente e o paciente tem todas essas queixas que a Isabel está colocando o seu lado humanista mesmo que você nunca ouviu falar essa palavra você ter isso desenvolvido porque você viu você viu as pessoas fazerem o certo ou viu as pessoas fazendo o errado e você não quis fazer quando você dissocia o ensino dessa prática diária do lado humano da medicina junto com o lado técnico nunca pode ser dissociado quando você ensina a medicina numa sala de aula ou ensina a medicina só num simulador simulador é importantíssimo quando infelizmente na pandemia você dá aula no computador isso não vai te levar a lugar nenhum e o interessante é que vocês viram a Isabel mostrar uma proposta do colégio americano de cirurgiões que se volta para coisas simples e coisas focadas no paciente o colégio americano de cirurgiões não está fazendo campanha de tecnologia não está fazendo campanha de novo device não está falando que ele vai utilizar algoritmos inteligentes dentro de um computador não, não, não está falando de checklists perguntas básicas rápidas em torno de 12 a 15 minutos uma conversa do cirurgião com seu paciente então você veja que o local mais tecnológico do mundo o local que mais pensa em dinheiro no mundo o local que mais pensa em resultado no mundo o seu principal ator dentro da da cirurgia que é o colégio americano de cirurgiões no mundo ele pensa em situações práticas para você conhecer melhor o seu paciente então isso tem que ficar para a gente pensar para realmente a gente pensar eu também não estou vendo nenhuma pergunta Isabel eu vou pedir para você encerrar vou lembrar mais uma vez a todos nós e agradecer a parceria com a Nestlé Health Science foi um curso feito para vocês visitem a página da Nestlé ou acessando pelo site do colégio ou acessando pelo site Avante façam o curso façam a prova e recebam um certificado é interessante para vocês terem esse certificado e mais uma vez a gente agradece a Nestlé para o ano que vem já estamos bolando outras coisas Isabel tem sempre um coelho na cartola guardado que sai na hora certa e a gente vai trazer outras novidades para vocês Isabel mais uma vez muito obrigado parabéns pela aula é um grande prazer te ver um grande prazer te ouvir Obrigado eu de novo agradecer aos nossos patrocinadores estimular as pessoas que nos assistam a fazer a translação desse conhecimento com os mais jovens principalmente e estamos no mundo das mídias vamos usar as mídias para o bem isto aqui deve ser divulgado não as fake news mas sim a translação do conhecimento então nos ajudem a divulgar nas redes sociais Instagram Youtube Facebook para que visitem a página do colégio a página do Youtube do colégio e possam usar estes vídeos que estão aí disponíveis para aproveitar e ensinar e compartilhar acho que nós temos muitas barreiras pela frente mas pouquinho em pouquinho a gente é que nem formiguinha chega lá e acho que uma próxima etapa talvez a gente deva pensar inclusive no empoderamento do paciente começar a trabalhar com associações de pacientes exatamente para que o paciente comece a pedir ao seu médico aquilo que ele não faz com baseado em evidências que são essas que a gente acabou de fazer aqui então uma boa noite para todo mundo até as próximas atividades relacionadas a isto nos sigam nos nossos meios sociais do colégio boa noite e até mais um abraço grande a todos tchau tchau tchau